Juro de pé junto, eu não ligo pra esses moleque Que enche a letra de indireta, mas não enche a geladeira Me julga pelas merda que eu fiz no rap Tô ciente, eu fiz muita merda na vida E atirei a primeira pedra, quem não fez merda Não, não é frio não Então, sem o bagulho que é tranquilão Isso é onda cultural, batalha do tempo O que vocês querem ver? Sangue! Ronda cultural, batalha do tempo O que vocês querem ver? Sangue! Aí, ó, ó A camisa de Doug é a homenagem a seu pai Cê não entendeu, eu explico, a sua casa cai O bagulho é muito sério, porque tem o dom É que na camisa tem morcego, não enxerga, só escuta o som Cê tá negado, eu vou fazendo agora o cristal no seu metal Começou falando do pai do cara, que tu se fudeu Depois fica de mimimi, reclama quando fala do seu Mentira, nunca vi ele reclamando isso na batalha Por isso que na rima agora cê joga a toalha Pra ver melhor como você é boção, batalha dois anos no tanque E depois de um ano na final Na blusa ele tá homenageando o meu pai Agora tu se acusa, eu homenageiria o seu se eu tivesse sem blusa Meu amigo, eu choro porque eu perdi meu pai, caiu Cê sabe mano, disse o que Nusty não reclamou Ele que fica chorando, mamou, é mais de um mês Porra, esse Jardim ganhou pela milésima vez Aí, hoje fica uma parada triste, seu pai é ganhado no deserto Não existe, aí, cê tá no lado, irmão Fala com o doguinho, agora vai chegar fazendo o cristal em bola do nova geração Você anota sua blusa aliado, cê saiu de casaco Tô pai, bota a blusa, vai que tá resfriado É que ele não enxergou a sua peça Tá ligado, vaga-bamba do cristal e se dispensa O meu pai é cego e vê tudo apagado Nem assim faz igual tu e com o futebol é com o fiado É rima, é muito lenta agora essa é a instrumental E o que que cê quer gastar, mano? Olha só que viagem no deserto e teu pai não enxerga nem miragem Aí, mano, faz de brincadeira Cê sabe no cristal agora é tu falando zero Mano, olha só a sua casacoa em miragem Você não reflete o chapado com fujito, então vai Aí, cê tá ligado, eu rimo sem caô Tu quebrou o bente, madeira, maçã do amor Mas essa rima de pente, cê inventou Tá ligado, mano, que essa rima é econômico Caralho, pisante madeira, então repara Cê pai comprou pra você, pelo visto custou o olho da cara Ô, 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 ô Tá ligado, mano Cê quer mandar essa rima, manda aí pra o mirante Geral tá ligado, nada de ser ignorante Cê quer falar do meu pai na batalha na final? Seja menos, pelo menos, mano, original GOOOOOOOL Quem quer eu não comer essa cara aí Tô com o MC Dougie, MC, Tô e se volta Tô com o beat de Geraá Eu começo a estender, não é como é que você está estender, não? Suave, não é o que você está estender, não é o que você está estender RU, 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 RU RU, RU, RU RU, RU, RU Cê quer falar de espelho? Aí, parceiro, você é onde o seu pai se escondeu No espelho do Harry Potter, nunca mais apareceu RU, RU, RU E ele, assim, sabe quando eu não foi? Pabida que pariu Óticas do povo, morou, rarrai E foi assim que MC Joyce ficou triste com seu pai RU, RU, RU Olha se assim fudeu, cê quer gastar mais a vida RU, RU RU, RU RU, RU RU, RU 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 Don't be a choice! Eu volto, eu volto! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém! Eu que volto, eu que volto! Vem geral, vem! Uou! 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 Aí, ó! O Pai de Joyce tava vendo o desenho! Agora eu não vejo a câmera de tretenho! Passou boa aventureira na televisão! Ela falou, você tá vendo o macaquinho, Pai de Joyce? Foi não! Fui pro meu pai no cinema! Aí você disse que ele não viu uma cena! Eu fui pro meu pai no cinema, isso foi uma coisa incrível! Aí eu fui no filme do seu pai, o Rábio Invisível! Uou! 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 Vai chegar no prestônio! Tá ligado o vagabundo que eu faço no detalhe! Meu pai foi na reunião da escola, mal em pôgrezinha, Chegou lá e falou, filho, por que a sala tá vazia? Uou! 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 Aí foi na pagagem! Deixando o tá ligado, eu foco nessa ba cidade! Aí foi na reunião! Moleque, tu amou! Vai daí foi na reunião! Pai de Joyce, seu pai que não foi! Tô entendendo nada que cê quer falar Cê tá ligado mano, deixa eu te falar na fala Que o pai dele tem problema de visão, tu tem na fala Eu vou contar a história rápida porque cê tá sumindo Eu te conto a história agora puta que pariu Agora sim caiu, ele foi chamado na escola Que tu mamou um amigo aí e te desertou Ah, deixa de ser carrozeiro Tá ligado com ele, esse fã é o cristalheiro Aí, mano, eu não tô pangando Teu pai é mentiroso, disse que viu um cadeirante andando Ele quer gastar meu nome, menino Porra, deixa o meu maçã e sente o gosto de pepino Aí, tá ligado mano, mas aperta a rec Mas ele nunca perdeu a mulher por meu nome do treco Aí Você começou, você começou aí, então eu termino A última rima, só eu que rimo Aí, a última rima só eu que rimo Mas o meu pai não confundiu uma mulher com um menino Achei maneiro, achei a batalha show de bola Achei a batalha show de bola O terceiro round valeu a pena não A barulho que gostou desse batalha, nem gostou desse terceiro round Depois você desenrola Barulho que desiste, Fael Vai barulho que gostou da rima de Dogue, MC Joyce Barulho MC Dogue, MC Joyce Barulho Kinnush e Fael Vou pro alto, Kinnush e Fael Vou pro alto, quem vota pra um, vota pra outro Bala, analisa aí, Fael Barulho MC Dogue Barulho MC Dogue Bala, analisa aí Bão pro alto, Tio Joyce Dogue Só vão pro alto, Tio Joyce Dogue Ah, tem uma dúvida? Quem não levou aqui, Fael Não tem uma dúvida Que gostou Fael, campeão da batalha do Fael Boa!